Não me interessa a riqueza deste mundo Sem um segundo tudo pode terminar Eu prefiro a comunhão com o rei Jesus Que lá no céu e com os tesouros me dará O mundo não é meu lugar Não é irmão o seu também O nosso lugar está preparado É a nova Jerusalém O mundo não é meu lugar Não é irmão o seu também O nosso lugar está preparado É a nova Jerusalém Não me interessa Os efêmeros trofões Para mim nada disso tem valor Eu prefiro na tristeza ou na dor Sei o caminho que me leva ao Senhor O mundo não é meu lugar Não é irmão o seu também O nosso lugar está preparado É a nova Jerusalém O mundo não é meu lugar Não é irmão o seu também O nosso lugar está preparado É a nova Jerusalém É a nova Jerusalém O nosso lugar está preparado